Volta atrás-me de viver Para eu tornar a ver Volta atrás vida vivida Para eu tornar a ver Aquela vida perdida Que nunca soube viver Voltar de novo Vem dela A tal tempo que saudade A voltar de novo quem verá A tal tempo que saudade Volta sempre à primavera Só não volta à mocidade Volta sempre à primavera Só não volta à mocidade O tempo vai-se passando E a gente vai-se rindo No tempo vai-se passando A gente vai se iludindo O tempo vai-se rindo O tempo vai-se rindo O tempo vai-se rindo O tempo vai-se rindo Meu Deus, como o tempo passa Dizemos de quando em quando Meu Deus, como o tempo passa Dizemos de quando em quando Afinal, o tempo fica A gente é que vai passando Afinal, o tempo fica A gente é que vai passando Afinal, o tempo fica